Olá amores, voltei com a minha maquiagem e minha roupa, vídeo para vocês e hoje a gente vai falar de transição capilar, pois é gente, eu vou tirar algumas dúvidas para vocês e esclarecer algumas dúvidas em relação a transição, não é bem esclarecer algumas dúvidas, eu quero esclarecer algumas coisas a vocês, Primeiro, eu não estou fazendo transição capilar, porque a partir do momento que eu coloquei, que eu ia dar um tempo no ENER, já vieram muitas meninas perguntar porque é que eu vou parar de usar o ENER, se foi por causa da alergia que eu tive com o absoluto e fora outras especulações, pessoas que disseram o que não sabem e por isso eu vim fazer esse vídeo com vocês, Primeiro, eu não vou parar de usar o ENER, eu só dei um tempo com a química, um pouquinho, uma, porque eu já estava pensando, bem antes de acontecer essa alergia, eu estava pensando em ficar mais ou menos uns dois meses sem usar a química, e segundo, recomendações médicas, É a alergia que eu tive, como você sabe aí, tem vídeo falando sobre isso, foi séria, seríssima, e eu tenho que dar um descanso para o meu couro cabeludo em relação a química, e também para descansar os fios, Por que? O fato de eu sentir dores horríveis, quimações horríveis no couro cabeludo, e de ter ferido algumas partes, se eu continuar aplicando química em cima, mesmo depois de ter, ah, sarou, né, não estou sentindo mais doença nenhuma, não está mais ferido, então vou ficar química em cima, O que vai acontecer? Vai ter uma queda séria mesmo, e é capaz do lugar que o cabelo cair, não crescer mais, tá, eu estou falando isso por experiência própria, tá, porque com a minha mãe, está acontecendo isso, a minha mãe teve uma reação química com um relaxante que eu usava, e que ela passou a usar, E por conta desse relaxante que eu usava antes, minha mãe perdeu o cabelo aqui no meio, então está um buraco aqui no meio, já começou a crescer, já assim, minha mãe está tomando remédio, minha mãe está tomando um enecap, minha mãe está tomando um pantogar, quer dizer, para eu tomar pantogar, para eu comprar o enecap, e minha mãe passa toda noite a loção de pantogar no lugar, Começou a crescer agora, começou, por quê? Porque eu dei progressiva no cabelo de minha mãe, e a progressiva ajudou a escamar o lugar que estava, tá, porque a gente só via só alguns fios saindo, e no outro lugar a gente não via nem o buracinho do fio para sair, E depois da progressiva começou a crescer, e ontem eu fiz com a loja dela, já vi, já que já está enchendo o lugar, então, qual não aconteceu isso, aconteceu com minha mãe, não aconteceu, não ia acontecer comigo, Principalmente nessa região aqui, que foi a que mais queimou, a intenção é ficar sem dar química nenhuma durante 5 meses, que é no caso de janeiro a maio, tá, mas será que você vai aguentar? Quem sabe? Eu conversei com a médica, e ela não aconselhou a dar progressiva, agora em janeiro, como eu queria dar progressiva com o meu aniversário, ela não aconselhou eu fazer isso, tá bom? Então, eu vou deixar a progressiva, lá por dia 10 de fevereiro, lá por meada de fevereiro, poder fazer isso, eu fui com manhã, né, e assim, Para as meninas que estão querendo fazer transição capilar, ah, eu quero fazer porque eu usei determinada química e não me dei bem, é, você tem que saber alguma coisa, Na minha experiência, na minha cabeça, eu acho assim, transição capilar é para quem não quer usar química nenhuma, não adianta você só querendo fazer transição capilar e passar progressiva, Então você não quer se livrar da química, você quer se livrar da amônia, ou da guarnidina, ou do ENEM, não é da química em si, tá bom? Tem muitas meninas, é, eu não vou citar o nome, mas vocês vão ver aí em vários grupos, que tem muitas meninas que usaram o ENEM durante meses, durante ano, E falavam super bem do produto, e agora que começou essa febre da transição capilar, é, as próprias, algumas delas que usavam o ENEM, começou a meter pau no produto, Eu não acho isso errado, eu não acho isso, eu acho isso totalmente errado, porque, se eu gostava do produto, por que agora eu vou falar mal do produto, né? E assim, gente, tem meninas que estão pensando em usar, que querem começar, aí acabam caindo em grupos que estão dignindo lá o pobre do alivante, Isso serve para qualquer química, não só o ENEM, aí às vezes as meninas ficam com medo de usar por causa disso, Quer dizer, já tem um preconceito em cima, em cima, ainda vem as próprias pessoas que usaram ele, que gostavam de usar, que gostavam do efeito que ele estava, Por um motivo, um problema que teve, ou que não teve também, porque resolveu novamente largar, mete o pau em cima, tá? Não estou dizendo que são todas, mas eu vi muitos comentários em alguns grupos de transição capilar, que eu estou participando, E tem muitas meninas que usavam o ENEM, e agora chegam lá no grupo, que estão no capilar, e mete o pau no produto, tá? Eu tenho umas 5 colegas que resolveram largar o ENEM, depois da minha alergia, eu tenho umas meninas que resolveram largar o ENEM, tá? A Patrícia, mas não foi por causa da alergia não, tá gente? Algumas delas, principalmente a Patrícia, ela resolveu parar com o ENEM, porque ela tem problema mornal, e o cabelo dela está caindo, Então ela resolveu fazer a transição capilar, e ela me perguntou se ela podia usar algum shampoo que retirasse o ENEM. Eu disse a ela que tem um shampoo no mercado, que ele custa na fase de mais ou menos 200, sabe? 300 reais, eu não sei o quanto ele está agora, Que eu acho que é desmineração, o negócio dele, tá? Que ele promete retirar totalmente a química do cabelo, mas eu conheço gente que já usou esse shampoo, são 3 shampoos, eu acho, E disseram que o cabelo ficou parecendo uma palha de milho, tá? Então, o ENEM vai, pra quem usa o ENEM, o ENEM vai sair assim aos poucos. O que vocês acharem que você deve cortar, ajuani, o raspar a cabeça? Vocês que sabem, não vão na onda, porque você tem que raspar a cabeça, senão o ENEM não sai. Gente, a química sai. E eu vou provar a vocês, durante esses 4 meses, que meu cabelo, a raiz cresce gente, todo mês a raiz cresce, 1 cm ao mês. A raiz vai crescendo, vai nascendo o cabelo virgem, né? Eu não sei se você estiver com a hora de chegar e raspar, cortar o seu cabelo, Mas, realmente, a química, o ENEM vai ficar nas pontas. Mas a raiz, já vai ter se livrado da química, porque vai estar o quê? Vai ter uma raiz virgem, tá? E não precisa você cortar o cabelo, de jeito nenhum. Pra poder, ah, eu vou cortar o cabelo, porque se eu colocar outra química, eu vou ficar careca. Depende da química se você usar, porque se você for querer clarear esse seu cabelo, Ainda tendo o ENEM com descolorante, você vai ficar careca. Óbvio, é claro, absolutamente isso, tá? Então, lesão capilar, no meu entender, é assim, vou largar a química de vez. Mas as meninas estão fazendo lesão capilar pra sair do ENEM e ficar dependente da progressiva. Então, é você largou uma química por outra química. E o fato é, se você não teve aqueles seus devidos cuidados quando usava o ENEM, Será que você vai ter agora com a progressiva? Né? Ah, eu tô largando, como me disseram mesmo, mas eu tô largando o ENEM porque o ENEM tá dando quebra, dando quebra. E eu hidrato, hidrato, hidrato o meu cabelo e o meu cabelo só vai estar me quebrando. Tem uma coisa errada aí com você. Né? Não é o pretinho que tá fazendo o seu cabelo cair. Será que não é excesso de hidratação demais? Não é excesso de vitaminas demais no cabelo? Ou não é muita nutrição, não é muita reconstrução, não é muito química e carotina, não é muito óleo que tá fazendo o meu cabelo? O meu cabelo agora começou a cair. Começou a partir aquelas pontinhas chatas, antipáticas. Né? Mas isso é fácil, assim, tem meses que ele fica assim, passou três meses, ele fica legal. Depois de um mês ele volta. Gente, se eu me estressar demais, o meu cabelo começa a cair. Então eu vou botar a culpa no ENEM. Não vou botar a culpa no ENEM. Né? É... Se eu fazer muita nutrição no meu cabelo, o cabelo começa a reagir com queda. Eu já sei disso. Eu não posso nutrir demais o meu cabelo. Se eu passar muita queratina, o meu cabelo começa a partir. Por quê? Porque eu já sei disso. Porque eu já tive quebra excessiva por causa de queratina. Então, vou passar de uma química pra outra. E eu vou cuidar do meu cabelo como eu cuidava, mesmo que eu cuidava quando usava o ENEM. Ou quando eu usava amônia. Ou quando eu relaxava. Ou quando eu usava progressivo, eu ia passar por uma química. Né? Pense bem. Tá? E a transição capilar é um processo demorado. Demora meses. Demora anos. Pra você conseguir tirar toda a química do cabelo. A não ser que você queira raspar a sua cabeça. Mas eu acho que não tem muita mulher maluca pra fazer isso não. Eu mesmo não tenho coragem. Eu não me vejo careca. Se um dia, eu acho que se eu tiver velhinha de cabelo branco, eu sou capaz mais de cortar as mãozinhas do que raspar a cabeça, tá? Eu nem sei. Acho que eu fico bonitinha de cabelo branco. Fica lindo o cabelo com as mechas pretas e a raiz branca. Que sabe o que vocês acham? Né? Acho que eu fico lindo. Meu cabelo tá esquisito. Eu botei a touca com as pontas viradas pra baixo. Botei assim. Virei as pontas todas pra baixo com a mão. Assim. E botei a touca. Quando eu soltei agora, meu cabelo ficou assim. Com as pontas embarcadas pra cima. Bota o assunto. Bota no assunto. Bom. Então é isso. Eu queria falar pra vocês em relação a transição capilar. Eu não tô fazendo transição capilar. Tá? E outra coisa. A gente fez... Além de... Fez uma olimpêda geral. Lá no grupo entre amigas. Tá? E... Eu dou o maior apoio. A ela. Porque... O grupo foi feito por ela. E eu junto com ela. Ajudei também a criar o grupo. Né? Então eu tenho total liberdade. De excluir quem ela achar que ela deve excluir. Tá? Eu não me prometo nisso. Nenhum ponto. Porque da mesma forma que eu quiser excluir alguém. Ela também não vai se prometer. Tá? Então... O grupo entre amigas é pra falar de cabelo. Pra dar dicas. Ou tirar dúvidas. Ou contar suas experiências. Tá? Não admitimos briguinhas picuinhas alheias. O que aconteceu no grupo tal. Morre no grupo tal. Não traz pra cá, por favor, pro grupo entre amigas. Porque senão, se torna igual aos outros grupos. Todo mundo faz o que quer. E uma briga atrás da outra. Então o nosso grupo é para amigas. O grupo já diz. Ele entre amigas. Tá? Então, pra vocês que querem fazer transição capilar. Pensem bem. E realmente no que vocês querem fazer. Tá? Porque não adianta vocês sairem de uma química mais alta em outra. E não tratar o seu cabelo devidamente. Devidamente o que eu falo é a sua. Hidratação, nutrição, reconstrução. São três passos simples, gente. É hidratar, nutrir, reconstruir. Fácil, né? Não entra na cabeça da pessoa. Não entra na cabeça das pessoas. Vai fazer o que? Deixando bem claro. Eu não estou fazendo transição capilar. Eu estou simplesmente dando um tempo, um intervalo. Pro enedito. Tá? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fui com Deus. Até mais. Bye, bye.